Gente, isso aqui é um jogo, é batalha, é luta, é esforço, é dedicação. Mas posso falar uma coisa? Para de estar mandando direta. Às vezes, assim, ah, fica fazendo cara feia, porque não sei quê, nananã. Na hora que te fizerem uma cara feia, fala que cara feia é meu. É, tô fazendo alguma coisa que tá incomodando. Não é? Não dá pra você resolver? Não teve uma vez ali na cozinha, foi hoje ou foi ontem, sei lá. Você tava desabafando comigo. Mas já meio puta, Nicole. Né? É, mas é em geral, não é uma pessoa não. Não sei o que, não sei quem é cara feia. Mas é que lá é em geral. Mas também se eu falar, chegar e te falar conversar, tudo vira discussão. Qualquer coisa que eu vou conversar, eles querem me botar de tailback. E aí eu já tô cansada, entendeu? Agora sabe como é que eu vou fazer? Se eu voltar assim, ó. Fazer. Ó. Que nem você treinou aqui comigo. Tranquilo.